E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou continuando a série, testando personagens e hoje estou jogando com Balrog, confira o vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe e bora pro vídeo! Um monte de porrada, vou ficar até tonta, a Menathe faz tempo que eu não pego ela, olha, até essa pessoa morre mesmo. A Menathe o que é ruim, essas bolinhas que ela solta, gente, é confuso, eita, ah não, calma aí. Poxa vida, what the hell mesmo? Vamos lá, do boxeador Balrog. Fuma! Eu tinha um aqui, ela fica com essa bolinha. Toma, é porrada de verdade! Eita! Eita! Ah, é só eu definir aqui, esperar. Para! Nossa! Agora você morre! Toma! Porrada, dá-da com gosto! Final round! Fique! Fique! Tem que não ficar apelando ela com essas bolinhas! Como eu estou testando um personagem aqui, não sei muito assim, né? o segredo aqui não tá batendo com a mão toma ai gente toma vai loco meu rei Que medo. Eu achava que ia morrer as maçãs. Porrada! Vamos, amiga! Se desistir, tudo bem, né? Não vai pôr. Mas a pessoa também deve estar treinando, né? Com ela, porque eu não vejo o pessoal jogar muito com ela. Não sei. Comigo não vem muito, não. Isso é legal ficar roubando com essas bolinhas. Mas porque também é um golpe dela. Toma. Fica quieta. Jogar assim. Não dá espaço pra ela não ficar soltando esses negócios. Uma porrada! O Bauroga assistiu muito o Rambo. O Rock Malvoa. É Balvoa. Vai, morre logo! Vai de novo. Agora você vai tomar o especial. Olha a sua cara! Já se só morreu. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem... Comentem. Compartilhem com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!